A CRIX 5 Lembrando que é 100% do game Todos os coletáveis, todas as armas estão pegando Se inscreve no canal pra valorizar o vídeo E dá o like aí Come here You need to hide, Dante No matter what happens, you mustn't leave I need to find Virgil I promise I'll be back I know this is hard You must listen to me Be a big boy, a man, huh? If I don't return You must run By yourself, alone You must change your name Forget your past and start a new life As someone else A new beginning Virgil? Where are you, Virgil? For a second there, I thought you were gonna shishkeba me I know how stubborn you can be I thought it might be the only way to wake you What day is it? The 15th of June A month? No wonder I'm so stiff Right, Sunshine Now put a fire under it We gotta get going Cause that annoying pitbull Nero Is making a beeline for Urizen And if he gets there He's gonna... Hey This is my gig Leave Nero out of this If you Could defeat Urizen Then I never would have dreamed of using that child Urizen Is much stronger than we ever could have imagined Oh, it stinks in here I know It smells like hot garbage This is far worse than I thought There's no crime in turn and tail, V These things might be a little too much for you You're right I'll leave the rest to you What? 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 My money, V All the way down here in turn and tail Really? One must always have an insurance policy Who was that guy? Can't believe he just ran No one special? Come on Let's go clean up this garbage First come, first serve on the target's row Music to my ears Hurry up, Dante Guess I get to see it with my own eyes If it really is you Man, look at defense Okay, now we're going to play with And I'll play with regarder O que é que dá para comprar? Ah, tá. Só dá para comprar isso aqui por enquanto. Então... Eu vou esperar mais um pouco em comprar. O equipamento está travado ainda. Então eu vou mudar. O que é que ele está fazendo? Não, não. Não, não. Eu não sei se você quiser, mas eu não sei. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E tem um bolo fragmentado ali, ó. Aqui. É mais um fragmento. Tchau. 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 E aí é mas eu saí do momento de abrir hoje e esqueça aqui se não me engano que é o quarto e aí 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 Oh, cara, eles já estão aqui. Essas garotas vão rápido. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Vamos lá. Então vai se abrir para a lista e agora. Obrigado.